Pobreza, do espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Francisco, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia, Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fânio do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Francisco, quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do arvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a ceva misteriosa, no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa, das almas dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacrosanta harmonia, do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração, em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias, vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Quero expressar a minha enorme gratidão, a grande alegria de poder estar a grande alegria de poder estar aqui nesse estado, irmão, do meu querido Ceará. Poder estar aqui no Brasil novamente, eu cheguei ontem, eu estava em viagem, fora do país, eu não sei se vocês sabem, mas nós, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, e outra que mora na Dinamarca. não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de nominar o planeta, né? Então, onde você vai, você encontra a cearense, é uma coisa impressionante. E aí, nós estávamos fazendo algumas palestras, vendo lá os centros ainda pequeninos, poucos trabalhadores, gente de toda parte do mundo, trabalhando, americanos, estrangeiros, brasileiros. e a gente poder chegar aqui, e encontrar essa festa maravilhosa, né? Eu quero agradecer aqui, penhoradamente, a Deus nosso Pai, a cada um de vocês, que prestigia essa vigésima semana espírita, aqui de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. Agradecer aos nossos presidentes todos, várias casas que estão aqui, né? Dando todo o suporte para que o evento aconteça. Agradecer ao nosso querido Kleber, o Kleber Costa, que é do movimento também Brasil Sem Aborto, que tem ajudado muito na defesa da vida, e na divulgação da doutrina espírita. E a deixar aqui um grande abraço ao nosso querido Éden, Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, toda a equipe, toda a diretoria, e tantos amigos, né? Que encontramos quando chegamos aqui. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom a gente estar juntos. Está como essa grande família espírita unida, divulgando o Espiritismo para além dos muros. Eu fiquei tão feliz quando eu vi ali várias cadeiras do lado de fora, pessoas que muitas vezes vêm passando e ficam curiosas. O que é que está acontecendo ali? E vêm e assistem a uma palestra espírita. Tivemos a nossa querida Ana Guimarães ontem e antes de ontem. Amanhã teremos o nosso grande e muito querido amigo Frederico Menezes. Enfim, muitos de nós aqui participando, trabalhando. Está com um pouquinho de microfonia. Vocês querem que eu fale mais perto? Ou que eu retire o microfone? Está bom o som para vocês aí? Está bom? Todo mundo escutando? Aí atrás está escutando bem? Jóia! Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai para fazer uma palestra diferente. Porque a gente tem um seminário já gravado com o tema de autoconhecimento e iluminação interior. A gente faz ele em dois dias de seminário. Ele tem cerca de oito a dez horas de duração. É composto de várias palestras. A primeira palestra é Jesus e a alegria de viver que a gente vai fazer aqui amanhã. Está certo? É uma das palestras que eu gosto mais. Depois a gente vai avançando. Tem uma palestra só sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta. Uma outra que a gente estuda alguns fatores que nos impedem o autoconhecimento e a iluminação interior. como o orgulho, como a vaidade, como o medo, a culpa. Depois a gente estuda só uma palestra só sobre mecanismos de defesa do ego e as fugas psicológicas. Como a gente tem fugido e como a gente tem utilizado meios de nos enganar porque a realidade sobre nós mesmos é muito dura e ainda muito difícil para a gente aceitar. Depois a gente estuda várias técnicas de autoconhecimento e de valorização das virtudes. Então a gente vai buscar técnicas na psicologia, no conhecimento sulfe, no enoenagrama, no pé-forque de Eva Perracos, nas doenças. Vamos estudar o livro A Doença como o Caminho, mostrando que as doenças também falam sobre o nosso psiquismo, também estão nos ajudando a nos autoconhecer. Enfim, a gente vai trazer várias técnicas além da revisão diária que o Espírito Santo Agostinho nos apresenta na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Então a gente tem não só o estudo mas também técnicas. A gente estuda como fazer o autoconhecimento. Depois, a gente também estuda sobre terapia de regressão a vivências passadas, à luz da doutrina espírita. Como é que funciona isso? Será que a gente pode fazer autoconhecimento também utilizando-se da regressão a vivências passadas? E por fim, como alcançar a iluminação e a autorealização? Exemplos de grandes homens e mulheres que promoveram essa individuação, essa autoiluminação e a gente aprender com eles, com o exemplo deles também. A gente também tem espaço para perguntas e respostas do público. Hoje, a gente não vai ter tempo para fazer o seminário, mas ele já está gravado. Já tem ele disponível em DVDs, já tem ele disponível em CD de MP3, que vocês podem assistir, podem escutar no carro, no trânsito, etc. E toda a renda, para aqueles que desejarem adquirir, 70% de tudo que vender vai ser revertido para ajudar os trabalhos sociais, a manutenção e a divulgação da doutrina espírita que o Centro Espírita Irmãos do Caminho e as várias casas aqui da coordenação regional, aqui de Natal, estão realizando para que a gente possa fazer uma divulgação ainda maior e fazer ainda melhores trabalhos sociais também em favor de todos os irmãos. Então, quem tiver interesse, já tem ele gravado, então a gente vai fazer hoje um compacto. E eu fiquei muito feliz quando eu conversando com o Duda, ele disse, Nazareno, a gente quer falar sobre autoconhecimento e o nascer interior, mas queremos falar do autoconhecimento com Jesus. E é verdade, porque às vezes a gente se perde tanto nessas pesquisas, nessas teorias psicológicas, da psicanálise, etc., e a gente acaba esquecendo quem é o nosso modelo, quem é o nosso guia e como fazer o autoconhecimento de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, a gente vai fazer hoje uma palestra diferente e vamos então fazer um compacto e trazendo essas informações sobre Jesus de Nazaré. Vai ser autoconhecimento com Jesus, já vimos de que se trata a mensagem do Mestre, é uma mensagem de alegria, mensagem de renovação, é uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo de uma esperança no Reino dos Céus. É uma mensagem que Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai estudar os ensinamentos de Jesus, ele seleciona o ensino moral, a parte mais importante, deixando de lado as palavras que deram origem aos dogmas da igreja, os atos comuns da vida de Jesus, os milagres e as profecias que ele vai estudar em outras obras e se prende a sua atenção na essência, no chamado ensino moral. E o primeiro capítulo é eu não vim destruir a lei mostrando que o ensinamento do Espiritismo está de acordo com o ensinamento do Cristianismo. Os Espíritos falam, aliás, que no Cristianismo estão todas as verdades. O que encontramos de erro nele são de origem humana. E depois ele vai falar meu reino não é deste mundo. Então, se nós estamos fazendo autoconhecimento, nós precisamos saber quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. E esse nosso grande mestre, esse nosso modelo, esse nosso guia, esse Cristo que na Revista Espírita, Allan Kardec recebe a informação de que os Cristos são a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos explica que Jesus já era o Espírito puro quando da formação do planeta Terra, que se estima em torno de quatro e meio bilhões de anos anos atrás. Jesus já era um Espírito puro há quatro bilhões e meio de anos atrás. E ele com uma corte de Cristos, de outros anjos, ele vai promover a formação do planeta. E é por isso, ele é tão grandioso para nós também. E ele nos esclarece, meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o primeiro passo é sabermos quem somos nós, espíritos imortais, filhos de Deus. como está no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Então, nós somos como o Superman, as supermoças, quando pequenino, aliás, eu continuo pequenino, eu queria tanto ser como o Superman, o homem de aço, poder ser imortal, indestrutível, invulnerável às balas, e na doutrina espírita nós descobrimos que nós somos melhores do que o Superman, porque não temos a Kriptonita. Então, o corpo é apenas uma roupa e o espírito imortal é indestrutível, Deus nos dará quantas roupas forem necessárias. Então, a gente começa a aprender um pouquinho, quem é, quem somos nós, de onde viemos, não viemos no mundo espiritual. o que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão na terra, como encontrar a felicidade possível aqui na terra, porque não encontraremos a felicidade absoluta. E de fato, para encontrar essa felicidade, nós vamos ter que estudar, vamos saber então que teremos desafios aqui na terra, a partir de hoje vocês já vão falar, não mais falarão que tem problemas, vocês aprenderão hoje que nós espíritas, nós não temos problemas, nós não temos limitações, não temos crises, não temos dificuldades, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito mais otimista. Então, ao invés de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, do filho, a gente não reclama não, a gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, é para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal, a gente sai da posição de vítima, de coitadinho e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual, olha que coisa, então Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, as pessoas difíceis são como personal trainers, não é? Fazendo a gente desenvolver os músculos do amor, do perdão, da fé, da coragem, da resignação, do trabalho do bem, então a gente começa a mudar um pouquinho o nosso ponto de vista, como Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer do ponto de vista espírita ou espiritual, toda vez que ele se via diante de muitos desafios evolutivos, ele se erguia na condição de espírito imortal, percebendo que uma vida na terra é apenas um minuto na eternidade dos séculos, e via tudo muito menor, tudo com muito menos importância que nós damos, tudo passa, não é verdade? Na minha família nós passamos por uma quebra financeira muito grande, meu pai colocou uma empresa para nós, para os filhos, nós quebramos, perdemos tudo, meus amigos, fomos despesados de casa, não tínhamos o que fazer, sofri muito naquele período, uma crise de depressão bipolar, muito grave, aconteceu comigo, e hoje quando eu olho para trás, parece que foi apenas um sonho, parece que foi apenas um pesadelo, parece que nem aconteceu, porque todos nós nos recuperamos, todo mundo está bem, todo mundo se recuperou, foi apenas como um sonho mau, um sonho ruim, então como o Chico aprende de Nossa Senhora, tudo passa, e isso também passará, então outra lição importante para a gente ter o autoconhecimento, bom, se nós estamos buscando o autoconhecimento, meus amigos, qual é o livro mais importante que nós temos que estudar? estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado para responder, o livro dos espíritos, é verdade, porque nós somos espíritos, então a gente tem que estudar o livro dos espíritos para fazer o autoconhecimento, e lá na questão 919 de o livro dos espíritos, Allan Kardec vai perguntar, qual o meio prático mais eficaz para o homem melhorar-se nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde, um filósofo da vossa antiguidade, Javulo disse, conhece-te a ti mesmo, ora, Kardec percebe isso com muita clareza, ele diz, olha eu sei que é a chave, não é? o autoconhecimento é a chave para o progresso moral, etc, mas, como fazer isso? e aí Santo Agostinho que foi uma pessoa muito atrapalhadinha na terra, antes de começar a sua missão, ele próprio vai escrever o livro Confissões, dos filhos ele era o mais rebelde, era o mais complicado, e depois de 27 anos de orações de sua mãe, ele vai conhecer um pregador, e vai ser tocado no coração, e aí vai fazer a grande transformação de sua vida, se tornando um doutor da igreja, então vejam que mesmo a gente atrapalhadinho, a gente pode também fazer a grande transformação, dizem que Francisco de Assis, antes de começar o seu apostolado, a sua missão, ele foi combater na guerra, porque ele era rico, mas ele não tinha o título de nobreza, ele não era nobre, e ele vai lutar contra a cidade da Perúngia, eles perdem a batalha, ele fica preso, passando muito frio, muita fome, mas como é rico, a sua família paga um resgate e o traz de volta à cidade de Assis, ele vai passar cerca de um ano acamado, doente, seus biógrafos não sabem dizer o que é que ele tinha, nós estávamos no século XII, mas Valdo Pereira Franco vai dizer que Francisco de Assis passou um ano acamado com depressão, e foi naquela noite escura de quase um ano, que ele abriu os olhos para a verdadeira vida, para as claridades do Evangelho, e vai viver o Evangelho do Cristo como ninguém jamais houvera vivido antes, é chamado homem cristianíssimo pelos nossos irmãos católicos, porque ninguém jamais viveu o Evangelho de Jesus como Francisco, então a gente começa a compreender que o autoconhecimento ele vai surgir nesses momentos de dificuldade mesmo, de crises, tanto que é chamado de depressão iniciática, a depressão para fazer a gente parar, porque diz o Evangelho que no final dos tempos muitos estarão distraídos, esse distraído não é quem é estabanado, eu sou muito estabanado, mas é é quem não está ocupado com aquilo que é verdadeiramente importante na nossa vida, porque Jesus nos convida buscar primeiro, primeiro, não só, mas primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, então a gente tem esses momentos de parar, esses turning point, de mudança, e ali nós vamos fazer o autoconhecimento, porque às vezes a gente está cego pelo orgulho, vocês lembram que eu falei dos fatores impeditivos, o pior é o orgulho, o orgulho da gente se achar superior aos outros, achar-nos donos da verdade, achar-nos no direito de apontar o dedo, dizer quem está certo, quem está errado, chamar de louco, de raca, para falar mal dos políticos, dos governantes, esse é o orgulho, não reconhecer as nossas muitas imperfeições morais, a gente não enxerga, o orgulho não deixa, e não reconhecer que temos um passado de equívocos também para reparar, então, não sabemos que somos devedores e não reconhecemos ainda que estamos na condição de espíritos ainda imperfeitos, espíritos maus, nós somos muito mais maus do que bons, por isso Jesus também fala, quando fala, bom mestre, ele fala, bom porque me chama de bom, bom só um Deus, mas mestre, dizei o bem porque eu o sou, então a gente vai começando a compreender que humildade não é se desprezar, não é andar, não é desleixado, com o cabelo desgrenhado, a roupa amarrotada, não, isso não é humildade, isso é desleixo, Alberto Almeida, o esposo do muito querido, ele é médico, ele é psicoterapeuta, quando alguém chega no seu consultório, com o cabelo todo desgrenhado, a roupa amarrotada, ele diz, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, de bom senso, e Allan Kardec era o bom senso encarnado, então a gente começa a mudar um pouquinho os padrões, e vamos sair daquela hipocrisia, que foi um dos defeitos que Jesus mais combateu, por exemplo, se eu faço uma palestra, me esforço, estudo, preparo, coloco poesias, coloco música e tal, e a pessoa vem no final da palestra, Nazareno, gostei muito da sua palestra, muito obrigado, aí eu vou dizer, não minha irmã, que é isso, eu não valho nada, eu sou uma desgraça, mas por dentro pensando, eita, eu arrasei, isso não é humildade, isso é hipocrisia, o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, doutores da lei, então vamos começando, então o orgulho, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males, a negação de muitas virtudes, que vamos encontrar o orgulho como sendo o principal móvel, o motivo de quase todas as nossas ações, a gente acha que ele está fazendo por amor, por caridade, mas muitas vezes é por orgulho, uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, e ela me disse assim, Neno, você sabe por que você dá palestras? aí eu imaginei que ela fosse falar que era por causa da vaidade, vaidade é natural, eu acho até que todo palestrante, ele é um pouquinho exibido, tem que ser um pouquinho exibido para vir aqui para frente, enfrentar essa multidão, as críticas e tal, tem que gostar muito de aplausos, tem que ter muita carência afetiva, não é? e ela disse assim, aí ela disse, não, sabe por que você dá palestras? ela disse, não, porque você tem problema de autoestima, e você utiliza um mecanismo de defesa do ego chamado compensação, você dá palestras para compensar o problema da autoestima, não é? para aliviar um pouco o sofrimento da autoestima, mas tem que combater a causa, tem que combater a autoestima, que não está boa, que não está legal, e não ficar aliviando, mascarando com a compensação, olha que coisa curiosa, eu achando que era missionário de Jesus, é problema de autoestima, então, a gente não se conhece, a gente não sabe por que faz as coisas, o nosso querido André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírito Estado da Bahia, em Fortaleza, ele fez um seminário, e eles fez uma pesquisa com 40 voluntários, e ele perguntou por que as pessoas faziam caridade, e além das respostas tradicionais, que vocês conhecem, fora da caridade da nossa salvação, que é importante amar ao próximo, como a si mesmo e tal, eles não, mas por que outros motivos? foi perguntando individualmente, dos 40 trabalhadores voluntários, 25 falaram que faziam caridade com medo de ir para o umbral, se der tempo, a gente tira o medo de vocês e ir para o umbral, vocês tem medo de umbral? não, vou deixar para tirar amanhã, amanhã, amanhã a gente tira o medo do umbral, está certo? o Frederico Menezes foi que ensinou, se eu esquecer, vocês perguntam para ele, os outros 15, 14 faziam caridade para ganhar bônus hora porque leram no livro maravilhoso Nosso Lar que lá tem uma remuneração espiritual chamada bônus hora que está muito de acordo com o que Jesus ensina a cada um segundo suas obras então a gente sabe, não, estavam fazendo para chegar em uma boa condição espiritual para chegar lá bem e tal, ter uma casinha para ficar e tal, e um deles disse peixinho eu gosto de fazer caridade também sabe por quê? porque quando eu saio nas sextas-feiras saio com meus amigos para os bares para as festas para os restaurantes e eu digo olha você não sabe onde é que eu fui eu fui na favela tal subimos o morro qual distribuímos centenas de cestas básicas ele fazer caridade para contar vantagem para supostamente dizer que a sua filosofia espiritualista não é? religião somente no sentido amplo da palavra seria superior às outras então vejo que dos 40 voluntários nenhum estava fazendo caridade pelo seu sentido verdadeiro pelo amor pelo altruísmo Nazareno quer dizer que é para a gente parar de fazer trabalho social não, eu não disse isso não Emmanuel nos ensina por Chico Xavier que nós deveríamos fazer tudo por amor sim, por amor mas que enquanto não aprendemos a fazer por amor façamos pelo dever porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes então a gente começa a compreender essas coisas outra coisa que preocupa muito a gente na nossa felicidade nesse caminho para a iluminação também é querer ser anjo antes do tempo vocês vão perceber quando puderem assistir esse seminário que autoconhecimento não é auto não é se tornar anjo não é angelização não fazer o autoconhecimento é nós enxergarmos a sombra não é que Calvo Staviong nos ensinava as muitas imperfeições morais que trazemos é enxergar também a sombra dourada as potencialidades divinas que trazemos dentro de nós os talentos que o pai nos confiou que devemos colocar para multiplicar mas aquele que se ilumina não necessariamente vai se tornar um espírito puro não vai se tornar um anjo não, não vai é um longo trabalho nós não conseguimos mudar muito numa encarnação meus amigos a gente pode estudar pode se aperfeiçoar podemos e devemos utilizar a disciplina dos bons hábitos dos bons pensamentos das boas palavras das boas ações mas dar um salto gigantesco não é possível o que a gente pode fazer e Chico Xavier compreendeu isso muito bem é trabalhar no bem então vou colocar uma mensagem aqui chamada remuneração espiritual que é de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier do livro Perante Jesus da Editora Ideal ele vai comentar a segunda epístola Timóteo 2,6 que diz o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos Emmanuel comenta além do salário amoidado o trabalho se faz invariavelmente ou seja, sempre seguido de remuneração espiritual respectiva da qual salientamos alguns itens mais significativos o trabalho acende a luz da experiência ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo induzindo-nos levando-nos por isso mesmo a respeitar o trabalho promove a auto-educação desenvolve a criatividade a noção de valor do tempo nos imuniza nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio eu estou falando muito rápido vocês estão conseguindo acompanhar? que às vezes tem eco um local muito grande assim, às vezes o eco atrapalha posso falar nesse ritmo? nos imuniza nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio estabelece apreço em nossa área de ação dilata o entendimento amplia-nos o campo das relações afetivas atrai simpatia e colaboração extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas quando o trabalho no entanto se transforma em prazer de servir opa agora é diferente agora não é mais trabalho por si só é trabalho com prazer de servir não é? vocês viram aqui como é que os nossos presidentes se comportam? a alegria no rosto da turma aqui do SEIC e dos demais dos trabalhadores sorrindo felizes voluntários deixaram suas atividades sua família suas alegrias para estarem aqui trabalhando com prazer de servir fui pedir ao atual para que está ali nos ajudando na filmagem ele abriu um sorriso quando soube que podia colaborar com a filmagem esse esse trabalho com prazer de servir esta é esta é a caridade que cobre a multidão de pecados e Emmanuel então nos explica surge o ponto mais importante da remuneração espiritual vocês lembram até a Anete Guimarães a filha da nossa querida Ana ela disse que foi visitar uma pessoa que estava fazendo um tratamento espiritual o jovem estava melhor mas não estava bem ele continuava triste continuava deprimido e ela perguntou o que você gosta de fazer olha eu não gosto de cuidar de idosa eu não gosto de criança então o que você gosta de fazer olha eu gosto de gato gato é gatinho aquele bichinho gatinho miau gato gato aí ela disse olha depois ela faz o seguinte procura uma associação de defesa dos animais dos gatinhos dos cachorrinhos seis meses depois ela volta ele estava completamente diferente estava muito melhor já era o gerente da associação de defesa dos animais então quando a gente descobre aquilo que nos faz brilhar os olhos que nos faz trabalhar com prazer de servir os talentos que Jesus nos fala que o pai nos confiou que nós trazemos esses talentos nós temos que fazer brilhar essa nossa luz nós já temos uma luz nós temos que fazê-la brilhar e aí ele então compreende e se toca melhor tá então quando a gente trabalhar com prazer de servir surge o ponto mais importante da remuneração espiritual toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios segundo as leis de causa e efeito se nos encontra em serviço ao próximo manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado e quando ocorre momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece nosso auxílio já que semelhantes já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo ou seja todo o nosso karma toda a nossa programação de sofrimento de expiação pode ser completamente modificada supressa de todo se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser nos dão sempre apoio constante e promoção a vida melhor então vejam o que Emmanuel está nos ensinando é como Divaldo no seminário Plenitude vai nos dizer que Allan Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito mostrando que o nosso karma é dinâmico que o bem que a gente faz modifica o nosso karma que o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte como ensina Emmanuel então quem está fazendo autoconhecimento precisa saber disso precisamos saber que estamos num mundo diferente num mundo de expiação num mundo de purificação e um mundo de provas um mundo de testes e que muita coisa que a gente precisaria passar se a gente trabalhar no bem a gente pode modificar o nosso passado então a gente não consegue virar anjo de um salto não mas a gente pode trabalhar muito como fez Francisco Cândido Xavier e é fazer aquela caridade que cobre uma multidão de pecados porque muito amou seus pecados foram perdoados nos ensina o próprio Cristo então a gente aprende agora que nada de sofrimento nada de culpa porque a lei de Deus está escrita na consciência não é verdade? é na consciência vamos ver aqui uma outra mensagem dessa vez de André Luiz que se chama pensar eu não vou ler a mensagem toda porque a gente só tem cerca de uma hora para a nossa palestra está no livro Respostas da Vida olha o que ele vai dizer nesse trecho da mensagem pensar pela psicografia de Chico Xavier Deus é amor e não pune criatura alguma a própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus eu vou repetir com outras palavras Deus é amor pessoal e não castiga ninguém a gente mesmo é que se culpa não é? porque a lei de Deus está escrita na consciência então a consciência em paz nos deixa tranquilos a gente fica bem no mundo espiritual e a consciência de culpa nos condena a gente próprio se impõe corrigendas porque a gente programa a nossa reencarnação está lá na questão 258 seguinte de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta se os espíritos antes de reencarnarem se eles anteveem se eles veem se eles aceitam se eles escolhem o principal gênero de provas que enfrentarão aqui na terra e os espíritos dizem que sim e nisto lhes consiste o livre-arbítrio ou seja no mundo espiritual a gente encercado pelos nossos mentores a gente teve o livre-arbítrio e aceitou passar por essa prova por aquela então a gente não tem que ter medo nada porque nós já programamos a nossa reencarnação e Deus sendo perfeito a inteligência suprema do universo soberanamente justo e soberanamente bom não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial nós não passaremos por nada que a gente não precise passar tudo é para o nosso bem então a gente não tem que ficar ansioso ou ficar preocupado como Jesus nos convida desde a dois mil anos ele mesmo já nos ensinou não se vendem dois passarinhos por uma moeda pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus não tem mais pois porque vales mais do que muitos pássaros homens de pouca fé até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está até mais fácil de contar não tem muito então existe uma programação então a gente que está fazendo autoconhecimento precisa saber disso também opa peraí então quer dizer que eu programei a minha reencarnação programou é a regra há exceções há espíritos muito jovens não é que são como crianças levadas para a a reencarnação mas em regra nós programamos a nossa a nossa a nossa missão a nossa reencarnação aqui na terra então precisamos ter consciência disso também não é? compreendendo isso compreendendo Jesus como modelo como sendo alguém que a gente deve se espelhar a gente vai lançar luz sobre as nossas sombras vamos enxergar os nossos defeitos vamos fazer vamos fazer aquela revisão diária como Santo Agostinho nos convida não é? que nós devemos todas as noites passar em revista o nosso dia se a gente machucou alguém se a gente fez todo o bem que podia não é? que motivos nos levaram a praticar tais e quais ações é muito importante fazer esse autoconhecimento que a gente só deixa para fazer no final do ano 31 de dezembro é que a gente faz essa revisão anual não tem que ser diária investigar o que é que tem por trás dos nossos ações nós não sabemos porque que nós agimos assim tem um grande iceberg não é? uma pontinha do lado de fora e 90% deles submersos o nosso inconsciente os nossos tapavios nossas vidas pretéritas influenciando na vida atual ações que muitas vezes nos levam a outros problemas etc não é? então vamos voltar então aqui para o nosso slide do autoconhecimento eu queria saber o tempo máximo que eu posso falar que agora que eu comecei pode falar mais quanto tempo? 20 minutos? é isso? tranquilo? então ótimo que a gente vai poder avançar um pouquinho mais porque o assunto é muito extenso como nós falamos aqui bom pessoal então lembrando que iluminação é laçar luz é diferente de angelização nós precisamos identificar esse self não é? que a psicologia fala que o espírito Joana de Angelis na vasta série não é? de obras psicológicas também nos ajuda nós buscarmos auto-realização em várias áreas da vida no trabalho no esporte na família com os amigos não é? com a religião a gente buscar auto-realização não é? para fazer brilhar a nossa luz não é? é brilhe a vossa luz aqui eu vou avançar mas tem muitos mecanismos de catarse não é? que o nosso psiquismo se manifesta através do choro dos sonhos os sonhos também é uma grande ferramenta de autoconhecimento a psicanálise de Jung utiliza muito os sonhos não é? o remorso a depressão a euforia a ansiedade pânico doenças não é? a gente sabe então como o nosso corpo fala através de todos esses mecanismos de catarse e nós podemos estar fugindo dessa nossa realidade através dos vícios das drogas do sono da preguiça não é? aquele que segue Allan Kardec não se limita aos efeitos não a preguiça é um efeito a gente tem que descobrir a causa por que que essa pessoa está tão desmotivada por que que ela não quer acordar cedo por que que ela não quer sair por que que ela não quer trabalhar por que que ela não quer estar com os amigos com a família a gente tem que investigar a preguiça pode ser um sinal de depressão de desmotivação de falta de autoconhecimento etc não é? pessoas fugindo no trabalho os orcólicos não é? trabalha 12 horas por dia 14 horas por dia ele inconscientemente não quer voltar para casa porque em casa enfrenta problemas tem a família tem os filhos tem dificuldades tem desafios evolutivos em casa então ele inconscientemente vive no trabalho ou dentro das igrejas das religiões do centro espírita nós podemos estar fugindo da nossa realidade também através das tv das notícias né? a gente está sempre distraído com essas coisas todas aqui com jogos com sexo leituras com a fofoca a maledicência com a muquerela não é? como nos ensina Simão Pedro de Lima nós somos especialistas em murmúrio queixa reclamação e lamentação se vocês fizerem autoconhecimento vão verificar que a gente passou o dia inteiro reclamando da vida eu tenho uma palestra chamada o poder das palavras e a primeira vez que eu fui fazer essa palestra eu cheguei no centro espírita e uma amiga muito querida chegou Nazareno que bom que você chegou e tal mas olha aqui está um calor horrível não é? eu não estava nem com calor mas ela foi falar eu me lembrei que estava com calor então a gente está sempre criticando o tempo o governo o dia o Brasil não é? a família e quando a gente critica a obra nós estamos criticando também o criador nós estamos criticando o nosso pai celestial então nada a gente está criticando vamos estar sempre louvando vamos mudar essa história de muquerela não é? comida também refugiando no excesso de comida no consumismo não é? então a esposa está deprimida o que ela vai fazer? ela vai para o shopping center comprar bolsa ou sapato não é? e o pior é que ela leva o cartão de crédito do marido aí quando chega a conta fica ela e o marido deprimidos não resolve o problema não é? é só uma fuga é só uma fuga o isolamento e o suicídio então vejam quantas maneiras a gente foge da realidade a gente não quer enxergar o autoconhecimento não é? falamos aqui de cada um deles isso aqui não vai dar tempo de falar hoje e como fazer o autoconhecimento? bom Jesus vai nos conhecer e ensinar desde o início conhecerês a verdade não é? e a verdade vos libertará então quem somos nós de onde viemos para onde vamos o que está por trás nossos atos nossos pensamentos então o conhecimento e o autoconhecimento então estudar a doutrina espírita nós temos um roteiro seguro que é o evangelho de Jesus a revisão diária que nos convida Santo Agostinho a vigilância vigiar os pensamentos as emoções os sentimentos e a oração para estar sempre em sintonia com os bons espíritos rever crenças e condicionamentos buscar desenvolver o amor e o auto amor a psicoterapia é um bom psicólogo porque tem maus psicólogos também tem bons médicos maus médicos bons advogados maus advogados tem maus psicoterapeutas também mas um bom psicólogo vai ser uma grande ferramenta também de ajuda para fazer o autoconhecimento não é? e nós temos Jesus o maior psicólogo do mundo que a gente pode e deve encontrar no seu evangelho não é? a psicoterapia mais excelente para os nossos corações a diferença entre o conhecimento aplicado e teórico a gente tem que aprender a aplicar também não é? cuidar do pensado falar do agir são três disciplinas muito importantes o culto do evangelho no lar meus amigos como isso aqui ajuda a gente a fazer autoconhecimento não é? o estudo do evangelho em pequenos grupos não é? que vocês tem em vários estados do Brasil já acontecendo na federação da Paraíba tem lá educação dos sentimentos AME apoia a melhoria espiritual na federação do Distrito Federal ATE lá na federação do Ceará apoia a reforma íntima no Pará evangelho e terapia vários eu estudo evangelhos com os espiritistas em pequenos grupos quando a gente fala porque os terapeutas dizem que a doença sai pela boca quando a gente fala a gente se alivia a gente faz uma catarse não é? é muito útil fazer isso à luz do evangelho segundo o espiritismo com tratamento com passes com água magnetizada também com a reunião mediúnica de desobsessão privativa não é? vale a pena conhecer essa atividade a oração pedir aos bons amigos para nos ajudar os espíritos para nos ajudar a fazer o autoconhecimento a meditação não é? que os nossos irmãos orientais ensinam e o espírito Samuel Lucas e o senhor Nazareno será que tem tanta gente estudando meditação praticando meditação por acaso é muito importante a gente aprender a acalmar os nossos pensamentos fora do corpo físico a gente vai ver como isso é importante porque aqui a gente tem um corpo que abafa que bota a gente para dormir não é? ele nos ajuda muito mas a gente precisa aprender não é? há técnicas de meditação pelo grupo Manuel Filomeno de Miranda lá da mansão do caminho de Divaldo Franco tem aquelas visualizações terapêuticas que Joana de Ângeles convida e muitos outros autores também não é? aquela coleção de livros Fonte Viva de Emmanuel o pessoal emana um dos maiores estudiosos do evangelho que existe então aquela série Zia Fonte Viva Pão Nosso Caminho Verdade e Vida Vinha de Luz Ceifa de Luz Palavras de Vida Eterna várias daquelas são verdadeiras joias tesouros para fazer autoconhecimento toda noite a gente tem que ler não é? pelo menos uma mensagem daquela e fazer uma reflexão é um puxão de orelhazinho é um ajuste é uma correção é humano tem muita muita lucidez vai nos ajudar a fazer autoconhecimento com Jesus então é uma série fantástica eu recomendo sempre essa série chamada Fonte Viva publicada pela editora da Federação Brasileira tem alguns outros livros que não são da FED a série psicológica de Joana de Ângeles a série Renovando Atitudes do Espírito Hamed é um pseudônimo de Francisco Espírito Santo Neto também tem as dores da alma os prazeres da alma imensidão dos sentidos etc então Hamed no livro Renovando Atitudes traz muitas dicas para a gente também temos técnicas como Enéagrama que são classificações psicológicas isso aqui é do é um conhecimento sulf trazido por Gurdjieff não é? para o ocidente a praxiterapia então o trabalho o hábito faz o monstro nossa palestra está tão boa que o pessoal não resistiu resolveu entrar está tendo um pouquinho de água para refrescar não é? que maravilha sejam bem-vindos pedir a vocês que fiquem mais juntinhos quem sabe senta mais alguém na cadeira ali no canto ali da parede vocês tem mais espaço se protegerem um pouquinho da chuva eu não sei porque vocês tem medo de chuva porque lá no Ceará a gente adora quando chove não é? não é muito comum chover no Ceará quando chove a gente faz aquela festa e tal que bom que veio essa chuvinha para refrescar aqui o clima ficar ainda mais agradável não é? como é bom a gente ter esses momentos então a gente tem lá o Enneagrama que vai ter nove classificações a praxiterapia quem leu aquele livro de James Hunter o monge e o executivo vocês lembram dele? ele vai dizer que Jesus realmente é o maior líder o maior mestre que a gente já conheceu e vai dizer que a praxe ou seja a prática faz a gente mudar então você comece a trabalhar no bem na casa espírita mesmo que você não goste de fazer o bem mesmo que seja por obrigação você vai fazendo com o tempo você começa a gostar então tem gente que diz assim olha, trate bem seu marido trate bem sua esposa faça uma massagem que maravilha a massagem faça uma massagem nos pés da sua esposa elas não resistem elas adoram porque ela vive comprando sapato sapato toda apertada aí você trata bem seu marido lembra do tempo que ele era aquele galã e tal como dava você para jantar fora trazia flores e aí você de tanto tratar ele bem faça de conta que ele é bom aí você começa a tratar ele bem com o passar do tempo você vai começar a gostar do desgraçado mesmo porque a gente vai praticando se torna um hábito e como a gente se torna melhor o outro também nos trata melhor tudo melhora então a gente não vai poder dar um salto mas a gente pode trabalhar no bem na nossa família na nossa casa espírita na nossa sociedade não é? porque a gente não vai poder dar aquele salto evolutivo enorme não a gente vai fazer isso não é? agora tem que ter atenção também porque a gente tem que lembrar do alter conhecimento lá na federação espírita do distrito federal que a gente também colabora um pouquinho na parte de divulgação a gente fez um seminário eles fizeram um seminário só sobre autoconhecimento e a gente estava lá muito preocupado com a disciplina com o horário a coordenadora passando o tempo todo eram várias turmas eu era um dos dirigentes das turmas e um rapaz depois que a gente tinha começado o estudo ele entrou no meio do estudo eles que vinham passando na calçada sentiam uma vontade irresistível de entrar no centro espírita que ele não conhecia ele não era espírita e chegou lá visivelmente perturbado ele chegou só que como a gente estava muito preocupado com a disciplina com o horário para terminar o programa inteiro eu disse assim olha meu amigo você aguarde aqui com a gente pode participar e na hora do almoço quando tiver o intervalo a gente conversa melhor está certo? aguarda aí e aí nós continuamos lá falando, falando e falando só que antes de chegar o intervalo do almoço ele resolveu sair diz que ia sair e voltava ele saiu e não voltou nunca mais algumas médiuns que estavam ali disseram na Zanen aquele rapaz estava visivelmente perturbado talvez naquele dia ele estivesse pensando em cometer até o suicídio foi levado para uma casa de oração para o meio dos trabalhadores e a gente estava tão preocupado com o autoconhecimento que esquecemos do alter conhecimento conhecimento do outro era aquela ovelha desgarrada que quando Jesus a encontra traz nos ombres jubiloso está mais feliz por aquela que resgatou do que pelas outras 99 que deixou no monte a ovelha esteve com a gente e passou por entre os nossos dedos porque estávamos preocupados com a disciplina com o autoconhecimento e não com o amor quando terminou o estudo teve um salão teve uma plenária e eu fui lá dizer olha hoje nós levamos um puxão de orelha muito grande dos espíritos a gente deve fazer o autoconhecimento sim meus amigos mas não podemos esquecer de fazer a caridade porque Jesus não pediu para a gente se conhecer completamente não numa única encarnação é impossível a gente se tornar um anjo se tornar um francês de Assis no espiritismo a gente estuda sobre salvação vocês lembram que Kardec vai nos ensinar lá no evangelho segundo espiritismo tem um item o de que precisa o espírito fazer para ser salvo vocês lembram o que a gente deve fazer para ser salvo está aqui capítulo 15 item 1 aí ele estuda aquele trecho quando o filho do homem vier em sua majestade colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda e Jesus estabelece o único critério para saber quem vai passar à direita e quem vai passar à esquerda qual é esse único critério de quem vai se salvar os bodes são aqueles espíritos endurecidos no mal que não estão tendo mais autorização de reencarnar na terra muitos já não podem é necessário limpar os umbrais da terra ensina André Luiz então tem muita gente atrapalhadinha reencarnando ainda mas muitos já não podem mais e aí somente poderão reencarnar na terra daqui a alguns anos os espíritos mais ou menos bons as ovelhas e Jesus estabelece o único critério para saber quem vai passar à esquerda e à direita qual é o único critério porquanto tive fome e vós me deixe de comer tive sede e vós me deixe de beber careci de teto era imigrante era estrangeiro e tomei acolheste estive nu e me vestistes achei-me doente e me visitastes estive preso e me fostes ver Jesus faz da caridade o único critério não precisa ser anjo não precisa ser espírita não precisa ser católico batizado não precisa aceitar Jesus precisa fazer o que ele pediu ele só pediu caridade e é por isso que nós erguemos essa bandeira bem alto fora da caridade é que não há salvação então numa palestra sobre autoconhecimento eu não poderia deixar de falar para vocês que o mais importante que vocês precisam fazer nesta encarnação é a caridade é o amor em ação porque esse povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim a gente tem que fazer o que ele pediu combater o maior vício o vício mais radical que é o egoísmo a questão 913 de O Livro dos Espíritos então a gente pode até ser ateu mas estiver praticando o bem já estamos fazendo a única coisa que Jesus pediu para a salvação e na questão 886 de O Livro dos Espíritos nós sabemos também qual o sentido da palavra caridade como entende Jesus benevolência para com todos ser bom para todos indulgência para com as imperfeições alheias dar um desconto no defeito do próximo e o perdão das ofensas isso também é caridade tem a caridade de saber calar tem a caridade da divulgação do Evangelho que foi o que Paulo mais fez tem a caridade da divulgação do Espiritismo que foi o que Chico Xavier mais fez porque onde é que vocês acham que tem mais sofrimento na Terra? vocês sabem onde é que tem mais sofrimento na Terra? questão 965 de O Livro dos Espíritos tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? resposta não podem ser materiais dilo o bom senso pois que a alma não é matéria nada tem de carnal essas penas e esses gozos entretanto são mil vezes mais vivos dos que os que experimentais na Terra porque o Espírito uma vez liberto é mais impressionável então vejam que onde é que tem mais sofrimento? no mundo espiritual e onde é que tem mais felicidade? aqui também está dizendo que é no mundo espiritual mas tem outra questão questão 313 o homem que neste mundo foi feliz ele deplora ele lamenta a felicidade que perdeu quando deixa a Terra? resposta só os Espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura qual a deles? gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento para os Espíritos elevados a felicidade Eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros passageiros da Terra então onde é que tem mais felicidade? no mundo espiritual então qual é a maior caridade que a gente pode fazer agora? no livro Estude Viva Emmanuel nos convida o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação e ele vai falar em várias passagens não é como no livro Paulo Estevam também aliás Paulo nos ensina isso poderemos atender a muitos doentes ofertar um leite de repouso aos mais infelizes mas sempre houve haverá corpos enfermos e cansados na Terra na tarefa cristã semelhante esforço não poderá ser esquecido mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar se o homem trouxesse o Cristo no íntimo o quadro das necessidades seria completamente modificado então olha o conselho de Allan Kardec para todos nós Nazareno mas e a obsessão espiritual eu sei que é esse negócio de autoconhecimento eu quero fazer para evitar a obsessão espiritual bom pessoal vocês sabem qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? isso também é importante para a gente para o nosso autoconhecimento porque eles nos influenciam fazer o mal está lá no livro dos médios capítulo 23 da obsessão dos médios o item é o item 252 gravem esse número e ele nos ensina ressalto do que fica dito um ensinamento de grande alcance que as imperfeições morais que os nossos defeitos dão aso dão razão dão motivo eles é que permitem a ação dos espíritos obsessores dos espíritos maus que nos desejam prejudicar e que o mais seguro o meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem então a gente tem que fazer autoconhecimento tem devemos fazer autoconhecimento vamos avançar muito mas o que a gente pode e deve fazer mais urgente é o alter conhecimento é o conhecimento do outro é a caridade é alcançar a salvação neste momento de transição planetária fazendo o que Jesus nos pediu fazendo o que Ele nos pediu então lembremos disso há quem diga que João o evangelista é o mesmo profeta Daniel do antigo testamento há aqueles que acreditam que João o evangelista é o mesmo João que assina o livro de revelação o livro de apocalipse e curioso que João o evangelista ou o João de Patmos não é que é o João do apocalipse eles estão falando sobre realmente o final dos tempos e está lá no livro apocalipse em dois versículos no último capítulo inclusive cada um será julgado conforme as suas obras Jesus vai dizer a cada um será dado conforme as suas obras a epístola de Tiago a fé sem obras é morta a fé é muito importante mas temos que trabalhar no bem e há quem diga ainda como é o nosso querido Chico Xavier vai dizer que Francisco de Assis é o mesmo João o discípulo amado do Cristo o o o o o Obrigado.